Brasil Brasileiro Ah, meu Brasil, meu Brasil Vou cantar-te nos meus versos O Brasil Samba que dá Que vai chegar Do meu amor Nosso Senhor Brasil Pra mim Brasil Pra mim Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Abra a cortina no Barçal Meu Brasil Tirando a preta do Cerrado Meu Brasil Outro recorro O Condado Brasil Pra mim Brasil Brasil Pra mim Meu Brasil Meu Brasil Nosso Senhor Nosso Senhor Que vai Senhor Para a vida Meu Brasil 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 Para as noites claras de voar Brasil, pra mim Brasil, pra mim Oh, 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 oh Por essas fontes murmurantes Hoje eu macho a minha sede Hoje eu vou nem brincar Oh, 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 oh Esse Brasil incrível É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e bandeiro Meu Brasil, meu Brasil, pra mim Meu Brasil, meu Brasil, pra mim Brasil 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 O que é isso?